Música Falta de amor, vida sofrida, tristeza e dor Falta de paz, solitão Seja forte e perdiante, seja brava todo instante Quantas lutas pra você aparecerem Lute com coragem, com fé e com vontade Terás a força que há em você Deus está tento te vencer Chame por ele e terás poder Dá todo mal vencer Meu alimento sempre, sempre é seu menor O meu amor Sinto estar contigo E não de vencer a sol É só É só E não de vencer a sol Amado Yeah Hey, hey, hey Não me esqueça Continua em seu jornada Segue a caminhada separada Se descer de mar O rio estará Ao seu lado Sempre estará Se descer de mar 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 Chame por ele Que terá poder Pra todo mal Descer de mar Se descer de mar Sempre, sempre Se descer de mar Sempre estará Se descer de mar Desição não, falta de amor E na sofrida, tristeza e dor Falta de paz, nunca mais